Eu tenho fome de comida doce, muita, sempre. Você tem fome de quê? Eu gosto de tudo o que... Eu também gosto de doce, mas eu gosto de salgados, tortas. Tortas? Eu gosto de pastel, pizza, coxinha, empadinha, tortas. Me pergunta de novo. Fome de quê? Fome do meu amor. Você está em casa, me vê. Ai, gente, já deu. Não foi legal? Olha... É bom? Giba Ismanioto, grande repórter, grande pessoa. Os maiores. Foi atrás dessa resposta e viajou o Brasil para descobrir o que faz sucesso no paladar do brasileiro. Vamos ver o que é? Vamos. Matéria fantástica. Veja aí, vamos ver se bate com o gosto da gente. Olha lá, rodou. Quando me disseram que a minha reportagem seria sobre comida, eu ri. Ri porque pensei, lá vou eu engordar uns 20 quilos. Até porque não tem como não experimentar um pouquinho de tudo, né? E você já notou? Tudo na vida tem relação com os alimentos. Olha, a alegria, ela pede comida na confraternização. Na história de Adão e Eva, tinha um fruto proibido, maçã. Mas estudiosos dizem que poderia ter sido outra fruta como uma banana. Por que não? E o cristianismo elevou o alimento ao caráter divino. O trigo vira o pão. A uva vira o vinho. A azeitona, o azeite. Isso que chamamos de alimento e que serve pra gente ter energia, ficar em pé, sobreviver, serve também pra dar prazer. Com o passar do tempo, o homem foi descobrindo cada vez mais novas possibilidades na natureza. E foi incrementando os pratos, misturando possibilidades e nos envolvendo a cada garfada, a cada gole. Estamos chegando assim, de olhos bem vendados, para explorar os sentidos. Pede-se pra ficar em silêncio. Seria num restaurante assim? Pra não revelar agora o que a gente acha que está experimentando. Por isso eu vou falar mais. Seria num restaurante assim? O tema é Iemanjá, mas isso aqui é uma viagem. O que a gente não vê, a gente fantasia. O espaço, a comida, a bebida. Aqui não tem pré-julgamento, porque não vemos nada. E aí, o cheiro te leva. O ateliê, ele não tira a visão pra ficar sentindo falta dela. A gente tira pra estimular que todo o resto do corpo se abra. Então, pra gente ver como é potente o nosso olfato, o nosso ouvido e o nosso paladar. Como ele tem sensibilidades que, junto com o aroma, vai transformando coisas. Eles me confundem. Ah, não tenho coragem. Por quê? Isso é bom. E somente no final, a gente vai ter certeza do que estava comendo. Ficou muito mais aguçado, você fica muito mais atento, os sonoros, os sabores, tudo. Esta aqui foi a nossa sobremesa. Chefe, revela pra gente, porque eu fiquei um pouco perdido na hora. Aqui tem manga. Manga, caju e a carne do coco verde. Tem castanha do Pará aqui? Tem uma castanha do Pará laminada e também tem um leite de castanha de caju com leite de coco. Bom, eu senti muito que tinha castanha do Pará. E é pra lá, pro Pará, que a gente vai agora. Epa! Ah, beijo pros paraenses, que eu amo essa terra. É pra cá que muitos estudiosos da gastronomia vêm em busca de novidades, em busca de novas experiências. Olha só quantos barcos transportando verduras, frutas, farinhas, sementes. Quase tudo vem pra cá, pro mercado ver o peso. Ai, que mercado é tão lindo. Tão gostoso, é. Olha o que tem lá. É considerada a maior feira ao ar livre da América Latina. Olha só, banca típica do Pará e essa banca é do Israel. Conta pra gente. Esse vermelhinho aqui, o que é? É pupunha. Pupunha. É. Aqui eu sei o que que é. Cucuassu. Cucuassu. Aqui. Cucupi. Cucupi é o quê? É o caldo da mandioca. É? E aqui? A castanha, parada. Ó, puxou, é fácil de tirar. Isso aqui é uma garrafada pra derrame, artrose, artrite, dor de cabeça, circulação do sangue, câimbra, dor de coluna. É pra tudo. Pode andar por aqui, pode sentar, por exemplo, aqui. Dá pra sentar aqui? Pode, amor. Qual é a recomendação que vem aqui? Muito delicioso aí. Meu amor, tem tudo. Pra dieta tem? Ah, com certeza. Qual é o segredo? A dieta. A primeira coisa é você almoçar e não jantar. Cadê o que você vai me dar pra dieta aqui? Olha aqui. Olha o que ela vai dar pra dieta. Olha aqui. Olha o nome do negócio, quer ver? Não, mas não, deixa eu ver. Tira o olho gordo. Essa aqui é a dieta, não é? Tá aqui, ó. Tira o olho gordo. Enquanto a gente ver a comida, a gente fica de olho, né? Não, mas tem umas coisas legais. Depois do descobrimento do Brasil, índios e portugueses tiveram que dividir costumes e alimentação. Caçar, pescar e coletar frutos e raízes era fichinha para os nativos. Mas não era para os nossos descobridores que, é claro, que estranharam tudo. Mas por isso existiam também as caravelas para trazer da Europa o sal, o açúcar, o azeite, que ninguém conhecia por aqui. E para levar para a Europa o que a gente sempre teve em abundância. Aqui no Pará chove todos os dias. Por isso, todo mundo costuma perguntar. Vem cá, o nosso encontro é antes ou depois da chuva? Quatro da tarde e olha quanta gente nesse restaurante tradicional do Pará. São 600 lugares. E olha só o prato mais pedido da casa. Chapa mista paraense. Aqui tem charque, tem camarão, tem peixe. Pode faltar o açaí com a farinha. Tradição de uma vida toda. O açaí com farinha de mandioca acompanha o peixe, a carne. É como se fosse o feijão e o arroz do paraense. Você viu que legal? Aqui a gente pode moer, fazer o próprio açaí na hora. Açaí para paraense é vida. É o café da manhã, é o almoço, é o jantar. O paraense é apaixonado por açaí. Uma palmeira dessas chega a ter 30 metros de altura. Dá uma olhadinha e olha onde fica o cacho do açaí. Os mosquitos já atacaram fogo para tentar diminuir, para essa fumaça aqui mandar os mosquitos embora. E aí a gente foi avisado que tem que ter muito cuidado, porque aqui também tem cobra. Que cobra que tem aqui? Surucucu, né? Surucucu. O que é que precisa para subir nessas árvores? Olha, é uma pecúnia e coragem mesmo, que é difícil. Hoje a gente está cultivando mais ainda, para ter mais, para produzir mais. O açaí ficou bastante valorizado, né? Olha, que alto, né? Você foi lá, né? O açaí, né? Essa aqui é a... Ele fez, né? Ação que a gente chama. Que é... Mas é difícil. E vai selecionando, né? O açaí deles é maravilhoso. O que me impressionou muito é que o fruto do açaí, ele tem 95% de caroço e só 5% de polpa. É, é uma adinha. Ele já foi vilão, já foi considerado sujo, preocupante, fazia mal. Mas esse prato, digamos assim, ultrapassado, virou ouro nas mãos do Jefferson Rueda. Cada hora tem um vilão, né? Uma hora o problema é o bacon, uma hora o problema é o ovo, uma hora o problema é o corpo. O que eu percebo é que eu trouxe o corpo para os dias de hoje. Eu acho que assim, evoluiu com as técnicas. Ah, então você fala, então você evoluiu, você usa mais banho. É, eu uso. Só que não sei, você mistura o banho com azeite, na forma de fazer os preparos, coisas mais leves. Esse caipira, como ele mesmo diz, de São José do Rio Pardo, rodou o mundo, buscou novidades, misturou cores e aperfeiçoou tudo. Hoje toca dois diferentes restaurantes dedicados ao porco em São Paulo. Porco São José, esse porco assado que eu faço aqui, ele nasceu em cima de uma receita de um outro porco, que era o porco a paraguaia. Que se come no Brasil inteiro, que adentrou no Brasil, pelo sul do Brasil, que nasceu nas tropas do Solano Lopes, no Paraguai, na Guerra do Paraguai. Eu cresci comendo esse porco a paraguaia, em São José do Rio Pardo, minha infância toda. E eu falei, em cima dele, ah, eu preciso melhorar isso aí. Os pais trabalhavam fora e com um irmão menor em casa, era o Jefferson quem cozinhava para a família. Virou jefinho e carregou o prazer e a dedicação da avó no sangue. A minha cozinha é inspirada um pouco na memória afetiva. Você acha que eu vou concorrer com a comida da sua mãe? Nunca. É, isso é uma verdade. Aqui tem uma situação inusitada de sabores. Dá uma olhadinha. Aqui tem temaki de porco, sushi de porco e aqui o chefe está preparando panceta com goiabada. Isso aqui tinha tudo para dar errado. Aliás, muita gente vem aqui, pega o cardápio e diz que, será que é isso mesmo? Como é que é essa mistura de sabores? Antes de mais nada, o que eu sirvo dentro da Casa do Porco é tudo que eu gosto de comer também. E as referências de tanto que eu vejo no Brasil e fora do Brasil, que eu vou trazendo para cá. Eu já faço meios de propósito, é gostoso mexer nessa coisa com o sentido do cliente. O cara fala, não, será que está certo? Se essa pessoa não se entregar e entrar nessa nossa história aqui, ele também assim não vai querer comer, né? Este inglês diz que nem acredita que tudo que ele experimentou aqui vem mesmo do porco. Delicioso. Absolutamente, é unico. Um pouco de cor no meio do cinza, numa esquina, como se estivéssemos no circo. O Jefinho transformou um dos sanduíches mais populares do planeta e deu cara nova para esse local no centro. Seu segundo restaurante dedicado ao porco. Aqui, o hot dog virou o hot pork. Fiz uma pesquisa mundial sobre hot dog no mundo e nenhuma loja eu vi e percebi que eles não faziam as salsichas na frente do cliente. Eu falei, a minha loja vai ser formada do quê? A gente fazer toda a cadeia alimentar. Então a gente vai fazer o pão, vamos fazer o ketchup, a maionese, a mostarda e o ingrediente principal do sanduíche, do hot pork, as salsichas. Sem conservantes, sem espessantes, aroma, 100% natural de cor. A espera por uma mesa aqui pode levar duas, três horas, dependendo do dia. Mas aí você espera a contagem regressiva por aplicativo. Enquanto isso, conhece um pouco o centro da cidade. Eu tava aqui, gente, que matéria deliciosa. Eu tava aqui falando pro Rogério Holanda, eu quero dar uma mordida, mas tem que esperar voltar. Aí eu dei uma dentada só na parte esquerda. Que não dava pra ver. O Rueda mandou pra gente esses lanches maravilhosos. O meu é um hot pork. O meu é de porco. O seu é? O meu é o not pork, porque é vegetariano esse aqui, né? Ah, é not? Not pork o meu. Porque eu escolhi... E o Matheus tá comendo? Do Matheus é porco assado? Porco assado. Tá muito gostoso. Muito bom. O cara aí é fora de série. Mas posso falar, essa salsicha dele é diferente, eles fazem lá, né? Eles fazem lá e é premiadíssimo o restaurante dele, é famoso. É o Jefferson Ruedas, Cátia. Arroba Jefferson Ruedas. A gente tem aqui o hot pork, arroba... Hot pork. Hot ponto pork. Mas tem algum restaurante dele também, né? Casa do Porco, um dos melhores restaurantes que eu já conheci na minha vida, Cátia. Maravilhoso. Ah, isso é que a gente sempre fala a dia, a gente acaba num... Vai valer a pena. Não, você tem que reservar. Fila de quase um ano. É a fila de 500 horas. Não, mas lá você pode ir, eu já fui lá já. Aí você dá o nome na fila, você pode passear pro São Paulo, eles ligam pra você na hora... Aí quando vaga, eles chegam... E agora melhorou lá, porque agora eles conseguiram abrir uma parte do lado de fora. Primeira vez que eu fui, demorou muito, a segunda... Vocês eram aqueles pallet fora. Aí tá legal. Nossa, que delícia, eu vou comer daqui a pouco. Maravilhoso.